É, senhores, hoje é dia 1º de abril, mas tem animes aí chegando neste dia, ok? Não é pegadinha. Eu sou o Ares Tenório, sejam todos bem-vindos, que é achar se gostei, se inscrever aqui no canal se não é inscrito, ativar o sininho das notificações e... Bora lá para os senhores aqui, ok? Vamos para Netflix, começando com Raikyuu, os filmes resumos 3 e 4, estreou aí na Netflix E tinha, talvez, a esperança de vir dublado, mas não, senhores, apenas legendados para os senhores, ok? Lembrando que o serviço possui no seu catálogo a primeira temporada dublada de Raikyuu. E indo para o próximo aqui, Black Cover, anime bom, anime maravilhoso, anime legal de se assistir, né, senhores? Gosto bastante Black Cover, pena que vou ter que esperar um bocado de tempo para ter uma nova temporada de anime, né? Mas a Netflix estreou no seu catálogo aí os 51 primeiros capítulos aí de Black Cover na sua plataforma dublado, ok, senhores? Lembrando que a Netflix já possui o filme, né, longa A Espada do Rei Mago, filme muito bom também, dicas de passagem para os senhores E já foi anunciado que chegará mais episódios no futuro, neste ano ainda deve chegar mais episódios de Black Cover na plataforma da Netflix, ok? E aí fica aquela questão, né, senhores, que eu já falei em outros vídeos, é a Crunchyroll, né, que agora é da Sony, tá com essa estratégia de colocar os animes da Crunchyroll Na plataforma da Netflix, para depois a pessoa pensar em assinar a Crunchyroll, né, tipo, ah, viu, anime tal, tem uma temporada, quero assistir o resto, tem aonde, na Crunchyroll Aí vou assinar, ou, sei lá, né, a pessoa assiste anime na Netflix e depois vai assistir outros animes na Crunchyroll Não sei se vai funcionar muito essa estratégia, comenta aí o que você acha sobre isso, é bom para quem tem Netflix E para fechar com chave de ouro aí, né, senhores, One Piece, Arco, Marino e Ford, estreando na Netflix para vocês Os episódios aí, correspondente ao Arco Marino e Ford e o Arco 3D2Y do anime de One Piece Que estão disponíveis aí, os capítulos de número 459 ao 516, ok? E tá vindo uma pegada boa agora o One Piece, né, meio que todo dia 1º do mês, eles estão adicionando aí novos episódios, né E agora chegando a Marino e Ford, né, senhores? Então, já tá longe já, 516 episódios dublados, me fala aí, já assistiu One Piece? Tá assistindo? Comenta aí para a gente saber, ok? E esses aí são os animes chegando na Netflix no dia de hoje para os senhores, ok? Um pouquinho atrasado aqui para falar para vocês, mas tá aí, comenta aí o que você acha sobre isso Que você vai assistir aí nesse dia 1º de abril, certo, senhores? Então, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!